A todos que estarei de pedir, segundo da atenção de todos, atenção aos familiares, amigos que estão aqui, nós vamos fazer uma homenagem muito especial agora, eu gostaria que todos que quisessem e tomassem um lugar aqui especial na pista, ou acompanhassem de onde vocês estão, Em 22 de outubro de 1965, nascia no Hostal São Vicente de Paula, que em Passo Fundo, Leonardo Guela Tamanhoni, segundo filho de Olir e da Dona Rosa Maria. O alemão, como era chamado pelos familiares, pelos amigos próximos, teve uma infância muito feliz, com muita brincadeira, muita arte, né Dona Rosa? Quando criança, frequentou a escola de artes Carlos Barone, junto com seus irmãos o Marçal, a Rosângela, cresceu e fez parte de uma geração que brincava, ali na Avenida 7 de Setembro, sem maiores riscos, a não ser algumas esfoladas pelo corpo de vez em quando. Sua vida escolar iniciou no Colégio Marista Conceição, onde permaneceu até o terceiro ano do ensino médio, fazendo parte da equipe esportiva da escola, e claro, principalmente do vôleibol. Serviu o exército brasileiro e deu baixa como segundo tenente do NPOR. Curçou a faculdade de educação física, na UPF, tornando-se professor e treinador de vôleibol. Trabalhou no Notre Dame, posteriormente no Marista Conceição, local em que ficou 25 anos. Também foi professor em escolas municipais de Passo Fundo, trabalhou na Secretaria de Esportes, auxiliou na organização de eventos esportivos, práticas esportivas, como essa que nós vamos viver hoje. Ao casar-se com Liliane, presentei uma família com duas meninas, a Laura e a Laís. Sempre alegre, disposto, brincalhão, de bem com a vida, Tama Ione, ou Tama, como era conhecido por todos nós, no meio esportivo, no meio escolar, foi um filho, um irmão, um colega, um pai, dedicado e amoroso. Sempre foi muito querido por todos nós, pelas alunas, pelos seus colegas de trabalho, transitava fácil, dentre todos nós. Em 9 de abril de 2021, 9 de abril de 2021, junto com seu irmão Marçal, ele fez a sua passagem para o mundo espiritual. Ambos ao encontro do seu pai Olir, que também faleceu um mês antes. Todos deixando saudades e um exemplo de vida. O nosso pai Olir, ele fez a diferença na vida de muitas pessoas, de todos nós, de forma inesquecível. A esposa, a filha, incansável na dedicação para que isso aqui estivesse acontecendo. Ao esporte, à vida e à saúde. Fica aqui o registro de toda a família, com muito amor, gratidão e pelo privilégio de ter convivido com um ser humano tão maravilhoso, tão engrandecedor. Essas palavras são um mero protocolo. E se o Tama Ione estivesse aqui, ele não ia querer um minuto de silêncio. E hoje, ao estilo Tama Ione, aqueles que se sentirem à vontade, uma salva de palmas a quem está lá em cima, olhando por todos nós nesse momento. A dona Rosa, a sua mãe, a sua filha, a Laura também está aqui. Vão receber uma homenagem e uma placa do secretário Gilberto Belavé, dos esportes. A dona Rosa, muito emocionada. E nós fizemos questão de realizar essa homenagem. Gostaria que o Matheus Mioto, da Rádio Irapuro, registrasse este momento com choros, com lágrima, feliz. Por saber que o filho fez parte da comunidade, que o filho fez parte da história do município. Secretário, muito emocionado também. E esse é um registro, uma simples homenagem ao nosso querido e eterno Maione. Obrigado. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Valeu, Tama! Tamo junto!